Oiê, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje eu vim te mostrar aqui uma maneira pra você ler os livros obrigatórios do colégio, do vestibular, ou até mesmo livros um pouco mais chatinhos, com linguagem mais técnica, sabe? Sem que você fique cansando e, claro, entendendo o conteúdo desse livro, né? Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e eu vi que mais de 80% das pessoas têm muita dificuldade com esse tipo de leitura. Então, eu vim fazer esse vídeo aqui num estilo vlog de estudos, que eu acho que fica mais fácil de entender o que eu tô fazendo e ver como fazer isso na prática, né? E, bom, pra fazer isso, eu acho interessante que você leve água pro teu local de estudos, ou seja lá pra onde for que você vai ler, e tenha um caderno e algumas canetas ali pra fazer algumas anotações, tá bom? Eu já vou te falar como fazer as anotações. Ah, e você deve ter percebido também que eu ouço música enquanto eu leio, né? Isso me facilita bastante, mas se te atrapalha, recomendo que você não escute. Bom, agora vamos começar então. Eu acho interessante que você coloque no topo da tua folha o título do livro que você tá lendo e o capítulo que você vai ler. Ou se você for começar, coloca só o título mesmo, que geralmente o livro tem uma apresentação, uma introdução, enfim, alguma coisa do tipo, né? E, bom, eu separo um tempinho pra ler, eu não acho legal ficar lendo por muitas horas seguidas esse tipo de livro, porque a gente acaba cansando, tá? E aí, a cada parágrafo que eu li, eu pego a ideia central daquele parágrafo, eu faço um resuminho mental. E se eu achar que eu vou esquecer, eu anoto, como eu fiz aqui, com um lápis mesmo, ou vou marcando trechos de pequenas frases que resumam o que eu entendi daquele parágrafo daquele livro. Depois disso, eu vou fazendo pequenas anotações de tópicos relacionados aos parágrafos que eu li. Isso me ajuda bastante e depois vai ajudar com que você tenha uma compreensão geral daquele livro, sabe? Com que você entenda o que ele realmente quis passar. Então, coloque pequenos tópicos pra tudo que você foi entendendo ao longo desse livro, e se for preciso, use caneta colorida e marque algumas outras informações importantes. Por exemplo, nesse livro que eu vi aqui, tinha algumas passagens que eram pensamentos de alguns filósofos, de alguns estudiosos sobre o assunto. Então, eu coloquei isso de outra cor, pra que fique mais fácil de entender, pra que eu veja o que cada um queria dizer sobre aquele assunto. Se você ficar em dúvida sobre alguma passagem do livro, sobre alguma coisa que está escrita nele, é interessante que você coloque um questionamentozinho pra você, porque aí depois, quando você for ler as suas anotações, você vai perceber que ficou em dúvida daquilo, e vai poder pesquisar. Assim, você não atrapalha a sua leitura, indo em busca daquela informação. Por fim, eu coloco uma informação extra, um resumo geral daquele capítulo, sabe? Porque assim, além de ter informações sobre cada parágrafo, eu também tenho a ideia geral daquele capítulo, e fica muito mais fácil entender o que ele quis dizer. E vale a pena fazer isso também ao fim do livro. Então, depois de cada capítulo, você vai fazer um resuminho geral daquele livro, e fica muito mais fácil saber o que ele quis dizer, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like se você gostou e se ele te ajudou. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchauzinho! 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 A CIDADE NO BRASIL